Tome de Paula Minha vida tá de ponta cabeça, mas vou superar Passo o dia pensando em você, não sei como explicar Hoje eu sei que o seu sentimento não é mais o mesmo Passa a noite acordada sem sono, pensando nele eu não sei Só sei que com você não vou mais viver Já mandei tirar da sala fotografia suas E mandei colocar outra foto de uma mulher minha Já mandei tirar da sala fotografia suas E mandei colocar outra foto de uma mulher minha Minha vida tá de ponta cabeça, mas vou superar Passo o dia pensando em você, não sei como explicar Hoje eu sei que o seu sentimento não é mais o mesmo Passa a noite acordada sem sono, pensando nele eu não sei Só sei que com você não vou mais viver Já mandei tirar da sala fotografia suas E mandei colocar outra foto de uma mulher minha Já mandei tirar da sala fotografia suas E mandei colocar outra foto de uma mulher minha Já mandei tirar da sala fotografia suas E mandei colocar outra foto de uma mulher minha Já mandei tirar da sala fotografia sua E mandei colocar outra foto de uma mulher minha E mandei tirar da sala fotografia sua E mandei tirar da sala fotografia sua